No vídeo feito pela polícia, Áureo dos Santos, de 30 anos, confessa que matou Hipólito Pedro do Carmo, de 86 anos. O crime ocorreu na casa da vítima, no Jardim Conquista, em Goiânia. O suspeito diz que cometeu o crime após uma discussão. Eu falei pra ele que eu tinha um dinheiro ainda na casa ainda, ele falou assim, não, mas você saiu, sei que saiu, tá? Eu falei, não, mas eu vou ficar aqui pra mim uns dias aqui. Aí ele pegou ele, começou a discutir, de repente eu peguei e matei ele. A arma usada pelo assassino foram as próprias mãos. De forma cruel e covarde, Áureo matou esse idoso de apenas 86 anos com várias pancadas na cabeça. Segundo a polícia, ele jogou o idoso contra a parede diversas vezes. Depois, ele roubou todo o dinheiro da vítima, cartões e até uma televisão. E foi até a rodoviária de Goiânia. De lá ele seguiu pra Caldas Novas e nem tentou se esconder. Estava despreocupado, gastando todo o dinheiro. Mas foi lá que ele foi preso. O intuito dele seria o seguinte, evadir pra uma cidade interior, né, Caldas Novas, que ele foi, gastou o dinheiro da vítima. Não estava muito preocupado na questão de se esconder. Tanto que ele ficou na casa de uma tia em Caldas Novas. Esse era o intuito dele. Apenas sair de Goiânia, porque a gente já iniciou a investigação, estava nas proximidades ali do setor onde ocorreu. Em 2009, ele foi condenado por estupro. Em 2010, ele matou e esquartejou a companheira. Então, ele ficou preso por nove anos em regime fechado. Há cerca de 30 dias, ele recebeu a liberdade, mas teria que usar a tornozeleira eletrônica. Tornozeleira que ele rompeu antes de matar o senhor Hipólito, de 86 anos. Nós, agora concluindo o inquérito, vamos representar pela prisão preventiva e o juiz, senador Canedo, já determinou a regressão de regime, ou seja, ele já voltou para o regime fechado pelos outros crimes que ele praticou em senador Canedo.